O ETF, ou Exchange Traded Funds, são fundos negociados em Bolsa, desenhados para replicar um índice específico a um conjunto de ativos. Isto significa que o ETF evolui de acordo com o preço dos ativos que foi desenhado para replicar. Apesar de existirem muitas alternativas de investimento para construir um portfólio diversificado de ativos, um investidor precisa de uma base de capital grande. Os ETFs têm características que ajudam a resolver esta questão. Antes de mais, a diversidade. A panopia de ETFs que existem sobre todas as classes de ativos permitem fazer a diversificação de investimentos com montantes mais reduzidos. Depois, aderir também a liquidez e a flexibilidade, porque são negociados em Bolsa com mais ações. E, por último, a inovação, especialmente depois da introdução dos ETFs alavancados, que acabam por permitir aos investidores gerir ativamente as suas carteiras de investimento. Um ETF alavancado, em geral, oferece a exposição, no mesmo sentido ou o inverso, a um determinado índice ou setor em duas ou três vezes a performance do índice que tenta replicar. Imaginemos que hoje conhecemos aqui um home sales, um indicador do mercado imobiliário nos Estados Unidos, e que o valor das vendas de casas saiu muito abaixo do esperado. Nós podemos, por exemplo, comprar o ETF SRS, que beneficia em duplicado da queda do setor das construtoras norte-americanas. Se esse subsetor cair, por exemplo, de 2%, este ETF vai subir 4%. Apostar na recuperação do setor financeiro, cobrir risco de fundos de obrigações ou investir em matérias-primas para quase tudo no mercado, há certamente um ETF.